Agora é lei a que institui a semana estadual para doação de medula óssea lei 16.386 publicada no diário oficial de 22 de fevereiro de 2017. A iniciativa é do deputado estadual Ed Thomas do PSB, uma demanda antiga de 2009, só agora contemplada no calendário oficial do estado. O alcance e os resultados desta política pública você confere no Agora é Lei. Os nossos convidados são a doutora Carlei Godinho, que é diretora do Hemocentro da Santa Casa de São Paulo. Wagner Maia Fernandes, que é gerente da AMEO, Associação da Medula Óssea. E o END Nascimento, que é transplantada desde 2014. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao estúdio da TV Assembleia SP. É um prazer conversar com vocês, conhecê-los inclusive e falar de um tema tão caro, tão importante. Sobre esta proposta, vamos ouvir o autor da lei, o deputado Ed Thomas do PSB. Com a palavra, deputado. A criação desta semana de doação de medula óssea já é algo que me acompanha e eu nem era realmente deputado. Eu sou radialista de profissão. Já gravava fitas e manifestos de rua chamando a população para a doação de medula óssea. O nome ainda soa um tanto que estranho, mas nós já temos mais de 10 mil pessoas que precisam, com certeza, encontrar, não é verdade, uma medula compatível. E isso muitas vezes não tem dentro da família. Nós temos mais de 70 doenças sanguíneas que com a doação da medula pode melhorar a vida das pessoas. Então a criação desta lei, a sanção desta lei pelo executivo vai promover a divulgação da semana de medula óssea. Dessa doação que é muito importante. É um chamamento à solidariedade. É um chamamento à vida, já bem perto do Natal. Então, para que a gente possa promover vida para as pessoas através daquilo que todos nós temos. É uma simples picadinha e aí você pode ser compatível e, resumindo, você pode salvar uma vida, dar uma esperança de vida. Não é um sopro, é a vida verdadeira, na sua consistência, através da medula, da doação da medula óssea. Então, será uma semana muito importante. Estou muito agradecido. É uma frente que já fiz aqui dentro de doação, que é assinada por 50 deputados e agora se consolida virando lei. A semana de doação de medula óssea. Doutora Carley, muito bem-vinda. É isso que disse o deputado Ed Thomas. Aliás, para quem não conhece, o que vem a ser a medula óssea e uma doação de medula óssea na cabeça das pessoas? Será que vai tirar um órgão, vai fazer falta? O que vem a ser a medula óssea, doutor? Obrigada pela oportunidade de conversarmos sobre um assunto tão importante. A medula óssea, ela é um órgão líquido. É sangue. Habitualmente a gente sempre dá um exemplo, todo mundo já deve ter visto, o tutano do osso. Então, a medula óssea nada mais é do que o tutano do osso. É a fábrica do sangue. Então, dentro dos nossos ossos, especificamente agora falando do ser humano, o nosso sangue é fabricado. Então, ele não é um órgão que ele é retirado. Diferente, por exemplo, de um órgão sólido, um rim. Que é um rim. Transplante de um rim, eu vou tirar o rim e vou colocar numa outra pessoa. A medula óssea, ela é um órgão que ela está virtualmente dentro de qualquer osso, principalmente dos ossos chatos que a gente fala. Os ossos do quadril, especificamente, o externo, que é o osso aqui do peito. Então, é onde há uma produção muito grande das células sanguíneas. Do glóbulo vermelho, do glóbulo branco e das plaquetas, que são células da coagulação do sangue. Então, a medula óssea é a fábrica do sangue. É importante nós fazermos a diferenciação da medula espinhal. Existe uma confusão entre a medula espinhal e a medula óssea. A medula espinhal é a parte nervosa, é o que está dentro da coluna, né? Atrás do nosso corpo, que é protegida pelas vértebras. Então, isso faz parte do sistema nervoso. Não tem nada a ver com a medula espinhal. E a doação da medula óssea, na verdade, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco melhor sobre isso, é a punção, é a retirada de um pouco, de um volume, que não vai fazer falta para o doador. Deixa isso bem claro, não vai fazer falta, porque a senhora disse que é a fábrica do sangue, né? Do glóbulo branco, do glóbulo vermelho, é bom falar, não vai fazer falta, pode doar. Não vai fazer falta, porque essa fábrica, ela trabalha constantemente. Então, é um órgão, digamos, que ele é reposto constantemente. Diferente, novamente, o exemplo do órgão sólido do rim, o rim não vai ser refeito no nosso organismo. A medula óssea, ela é refeita. Então, a partir do momento que o doador efetua a doação, essa quantidade que ele retirou, que foi retirada e que vai ser infundida no receptor, ela vai ser reposta pelo próprio organismo. E aí, falando infundida, porque, na verdade, o transplante de medula óssea, como é líquido, nada mais é do que uma transfusão dessas células. É uma punção, se retira com uma agulha. Retira-se com uma agulha, o doador, ele está dormindo, ele está anestesiado, e através de uma punção na crista ilíaca, no osso do quadril, atrás, é retirado um volume de 15 a 20 ml de sangue, de medula óssea. 15 a 20, tão pouco assim? É, são de 6 a 8 punções, né? Então, retira-se um volume que é adequado para a infusão no doador. A quantidade, ela está relacionada à superfície corporal do receptor. Então, crianças, por exemplo, precisam de uma quantidade menor. Adultos precisam de uma quantidade maior. Isso está relacionado com o número de células coletadas. Isso é, então, infundida, como se fosse uma transfusão de sangue no receptor, que ele, previamente a essa transfusão da medula, recebeu um tratamento específico para que essa medula seja efetiva, esteja no momento adequado, para que seja efetiva e que o paciente, então, tenha o sucesso no tratamento. Só pela oportunidade, para os outros convidados, ainda para a doutora Carly explicar um pouquinho mais, o paciente fica sedado, ou seja, ele não sente dor nessa transfusão. Isso é importante dizer, porque tem gente que é refratário e a dor, portanto, não é doador. Perfeito. É importante nós fazermos uma diferenciação entre o doador e o receptor. O doador, ele receberá uma anestesia geral, ele vai ficar dormindo, no momento que é feita a coleta dessa medula, através dessa punção. Acabou a coleta, ele vai acordar, 24 horas ele vai embora para casa, fica com um pouco de dor no local durante alguns dias, uma dor suportável, que com analgésicos comuns é controlada. Então, o doador, ele recebe anestesia para a coleta. O receptor, ele não precisa de uma anestesia. O transplante de medula óssea para o receptor, ele não é uma cirurgia. Ele, na verdade, é uma transfusão. Então, o receptor, ele vai estar com um catéter conectado a uma veia e através da conexão dessa bolsa da medula óssea coletada, diretamente nesse catéter, essa quantidade, esse volume que foi coletado, ele vai cair, então, na circulação sanguínea. E as células, elas sabem o caminho de casa. Vão ficar direitinho onde tem que ficar. Elas sabem que elas têm que se alojar no tutano do osso, na medula óssea do receptor. E passa a movimentar a fábrica, como a senhora disse outra vez. Exatamente. Bom, com essa explicação, aí fica mais fácil entender. Então, o receptor, ele não necessita de uma anestesia. Ele está consciente, ele está vendo que ele está recebendo a transfusão da medula óssea. Sim, muito bem. Wagner, depois do exposto, fica mais fácil. Agora, se há uma demanda grande, são milhares de pessoas que precisam, parece que são milhões de doadores e potencial. Fala pra gente como é que é difícil, se difícil é fácil, capital. E por que dá necessidade de uma semana de conscientização para que as pessoas voluntariamente se cadastrem? Bom, Jorge, o cadastro de receptores de medula óssea, de pacientes, chama-se Jerem, é o registro de receptores de medula óssea. Ele é controlado pelo Inca, através do Ministério da Saúde. Inca, Instituto Nacional do Câncer, que fica no Rio de Janeiro. Perfeito. E ele é um registro muito dinâmico. Ele tem tanto a entrada quanto a saída de pacientes, aqueles que vão recebendo e aqueles que vão entrando. Organiza a fila. Exatamente. Hoje, essa fila é estimada em cerca de 850 pacientes. 850? Isso. Esse número é do próprio Redome. O número de cerca de 10 mil pacientes no registro, que foi falado pelo deputado no início do programa, é o número global. Desde que existe o registro, passaram por ali cerca de 10 mil pacientes. É importante o cadastro de doadores de medula óssea, porque a doação só acontece quando existe compatibilidade genética entre doador e receptor. E essa compatibilidade pode mudar muito de acordo com a origem étnica do doador e do paciente. Então, você tem pessoas que têm uma chance estatística de 80% de encontrar um doador compatível no registro, e isso vai caindo conforme você vai tendo misturas diferentes genéticas dentro da população. E a população brasileira é geneticamente muito diversificada. Isso é bom ou é ruim? Isso. Para quem precisa de um transplante de medula óssea, não necessariamente é bom. Mas acredito que isso, para a gente como população brasileira, é uma vantagem. Olhamos o lado da demanda. 850 pessoas numa fila, que já chegou a ter virtualmente, desde o primeiro registro, 10 mil. Exato. E o número de oferta? Vamos à outra ponta. Eu acho que isso é algo que a gente tem para comemorar nessa semana de mobilização. A gente tem o terceiro maior registro do mundo. São mais de 4 milhões e 200 mil pessoas cadastradas. Dos três maiores registros do mundo, o nosso é o único que é inteiramente público e gratuito. Então, essa é uma conquista. Esse é o Redome. O Redome. O Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Esse é o nome completo dele. Nome e sobrenome, né, doutor? Nome e sobrenome. É importante dar o nome e sobrenome, porque esse é um ativo nosso. É um bem que foi construído ao longo do tempo e que realmente é muito grande. E o que a gente precisa nele é justamente a diversidade. Eu acho que mais do que a quantidade, que é o que a gente já tem, é que ele esteja bem representado geneticamente e de que ele seja ágil, de que ele tenha qualidade no registro. Pergunta do nosso telespectador é assim, mas se eu tenho só 850 potenciais receptores e tenho 4 milhões para doar, por que essa fila não se extingue? Bom, existem dois grandes motivos para isso. O primeiro é a dificuldade de fato de se encontrar compatibilidade. E a segunda grande dificuldade é de se encontrar leito para o transplante quando existe compatibilidade. Então tem outras dificuldades que não o encontro do doador e do receptor. Como todo problema complexo, que inclui o transplante de medula óssea, ele tem uma série de vertentes. E para essa fila andar existem essas duas questões. A primeira é encontrar um doador e a segunda é encontrar um leito no sistema público para o transplante. Então dentro desses 850 pessoas que aguardam, algumas já têm doador compatível identificado, mas elas continuam ali porque o procedimento não foi completado. Hoje se estima que a fila para o transplante em São Paulo é de cerca de seis meses entre o diagnóstico do transplante e até acontecer o procedimento de fato. E aí eu acho que isso é importante na semana de mobilização, a gente poder discutir essas diversas facetas do transplante de medula óssea que extrapolam a questão do doador. Eu diria que são verdadeiros nós que precisam ser transpostos, né, Wagner? Eu vou também convidar o Andy para entrar nessa conversa e falar da sua experiência. É isso mesmo que eu falei na abertura, você foi transplantada em 2014. Primeiro, o porquê do transplante? Se demorou, né, e como foi? Sim, obrigada por ter convidado. Lá em 2009 eu fui diagnosticada com leucemia linfóide aguda, né? Eu tinha 16 anos. Pois a doutora vai explicar o que vem a ser uma leucemia linfóide aguda. Anote aí por favor, doutora. Perfeito. Então eu tive essa leucemia, fui diagnosticada lá mesmo na Santa Casa, né? E daí foram feitos todos os tratamentos, né? Até no começo eu não precisava de um doador porque eu estava dando, meu tratamento estava dando certo só com a quimioterapia e com as radioterapias. No momento do tratamento eu tive que parar a minha vida pessoal e dedicar a lutar literalmente pela vida, né? Parei os estudos, parei minhas atividades sociais e me dediquei literalmente a cuidar de mim. Foi feito todo o tratamento, internações, exames, até essa punção que a doutora fala aqui no peito. Eu realizei durante 5 anos de 3 em 3 meses, é uma punção muito dolorosa, né? Além dessa punção eu realizei o líquor, que é uma punção na coluna onde é retirado um líquido e colocado, injetado a quimioterapia, que é outro procedimento muito doloroso, né? Foi um tratamento muito rígido durante algum tempo, 1 ano e 6 meses mais ou menos e depois eu só continuei com esses exames durante uns 5 anos. Fui me recuperando após um ano mais ou menos de tratamento, né? As consultas foram ficando mais espaçadas e daí fui retomando a minha vida novamente. Segui em frente, terminei os estudos, depois fui em busca do trabalho, né? E daí em 2014 eu descobri que a doença teve uma recidiva e eu precisava de um doador de medula porque já os medicamentos já não faziam tanto efeito. E daí começou a luta em busca de um doador, isso em janeiro de 2014. E daí como eu precisava muito de um doador porque essa doença avança muito rápido... E você não encontrou, digamos, compatíveis na família, entre os amigos próximos? Que é sempre assim, se busca a proximidade, né? Eu já tinha feito a análise com meus irmãos, não houve compatibilidade com alguns familiares também, não houve. E o que eles optaram, né? A equipe médica optou fazer o transplante aplendêntico, que é 50% compatível com a minha mãe, que é uma outra forma de transplante. E daí minha mãe fez todos os exames, né? Eu também já estava quase pronta para o transplante, estava aguardando só o leito, né? Que é uma necessidade hoje. E nessa espera desse leito, ligaram do hospital falando aonde? Encontramos um doador para você 100% compatível do registro. E esse doador estava onde? Esse doador, bom, o pessoal fala que é da Bahia, falam que é do Pernambuco, falam que é do Nordeste. Enfim, eu ainda não o conheço, né? É isso, é uma chance, é uma futura... Estou planejando ainda conhecê-la, né? Que é uma coisa que eu quero muito. Então logo houve a doação, a captação, a transfusão, pode falar assim. Aí eu internei no hospital, né? Para receber essa medula, que no caso foi uma bolsa de sangue, mas antes tem todo o procedimento de uma quimioterapia, né? Uma preparação. Uma preparação para o transplante. E daí só dele aceitar, fazer essa doação, dizer sim. E foi uma superação, né? Passei 20 dias, ouviu o Pega da Medula, que é outra comemoração. Você vai comemorando dia após dia. Depois eu quero que a doutora fale sobre isso. Sim, é uma vitória, né? Porque são barreiras que a gente vai enfrentando e vai vencendo. Você trouxe a entidade AMEO no peito. Como é que vocês se encontraram também, né? É importante falar isso. Porque... Porque parece que tem um circuito de ajuda, né? Sim, sim. Porque lá em 2009 eu fiz o tratamento na Santa Casa. E na época a fundadora da AMEO, que é a doutora Carmen, ela era minha médica. Sim. E daí ela acompanhou todo o meu tratamento e evolução. Melhorando dia após dia. E quando foi em 2013, eu já estava começando a procurar emprego. Ela falou, Andy, vem aqui, vem para a associação, vamos cadastrar os doadores. E foi onde eu comecei a trabalhar no Hemocentro com a captação de doadores. Olha isso. Foi. Doutora, fala desse exemplo também. Inclusive eu gostaria de vocês tiverem perguntas para trocar mais informações. Mas é importante. Ela falou primeiro da doença. Eu queria saber disso. Parece que é uma doença muito agressiva. E se não houver o transplante de medula, o que acontece? Bom, a leucemia linfóide aguda, existem vários tipos de leucemias. Isso é importante nós falarmos, né? Não são todas as leucemias que necessitam de um transplante de medula óssea. Existem as leucemias crônicas, existem as leucemias agudas. A leucemia que... A linfóide... A aguda, né? Aguda. É uma leucemia bastante agressiva e por conta dessa agressividade da doença, o tratamento também tem que ser agressivo. Então, quando a Wendy descreve todo o início do tratamento, os anos de tratamento, é muito sofrido o tratamento, a realização dos exames para avaliação, se a quimioterapia está sendo efetiva ou não, né? Os mielogramas, as punções. Então, é uma doença agressiva que precisa de um tratamento também agressivo. Em alguns casos, o tratamento quimioterápico é suficiente para que o paciente alcance uma remissão, e a gente não fala cura no primeiro momento, uma remissão. E essa remissão, ela pode ser duradoura até atingir uma cura depois de alguns anos ou acontecer, infelizmente, como aconteceu com a Wendy, essa doença voltar. Quando essa doença volta, geralmente ela volta de uma forma diferente da apresentação inicial. E aí a chance de remissão apenas com o tratamento quimioterápico, ela é menor. Então, por isso a necessidade de já se pensar numa segunda alternativa, que aí seria o transplante de medula óssea. A leucemia, ela é uma doença da medula óssea, da fábrica do sangue. As células, elas começam a crescer de uma forma desordenada, de uma forma não saudável, e isso compromete o organismo do paciente. E o transplante, no caso de medula, corrige essa falha, essa deficiência da fábrica? O transplante de medula, a ideia é justamente fazer com que haja uma troca dessa medula. Como é feito isso? O preparo que o paciente recebe, justamente, é uma quimioterapia com doses muito elevadas, bem mais altas do que o tratamento propriamente dito, e o objetivo é realmente matar todas as células ruins que estão na medula óssea e no organismo. Só que, como consequência, esse tratamento acaba matando células boas também. Todas vão de rodão. Acaba com a medula óssea, né? Então, não tem medula óssea por quê? Porque o tratamento da quimioterapia, o objetivo era esse. Então, eu preciso de substituir essa medula óssea, então eu preciso de um doador de medula óssea, que pode ser aparentado ou não aparentado, para que essa medula nova encontre o caminho de casa, encontre o ambiente, para que ela seja, então, que ela recomece a produção de células saudáveis, e aí vem o que a gente chama de pega, né? Ela pega, ela falou, é melhor explicar mesmo. É o tempo entre o momento em que o paciente recebe a medula óssea, a transfusão, até o tempo que, pelos exames laboratoriais, através de exames de sangue, nós conseguimos identificar que há uma contagem de células, então, de glóbulos brancos, de plaquetas, mesmo de hemoglobina, uma contagem que está acendendo, que significa que aquela fábrica, ela começou a produzir células, e por isso é evidenciada a pega da medula óssea, ou seja, aquela medula que foi transfundida, ela está em atividade, ela está produzindo glóbulos brancos, ela está produzindo plaquetas, produzindo glóbulos vermelhos. Nesse momento, então, a necessidade de transfusão, que esse paciente, ele fica sujeito nesse período entre o recebimento da medula e até a pega, há uma necessidade muito grande de reposição desses hemocomponentes. A partir do momento que há a pega, o paciente, então, começa a ter mais defesas, né, em relação aos agentes infecciosos, uma necessidade transfusional menor, até, então, uma normalização numérica dos exames laboratoriais. Sobre todos esses procedimentos e o trabalho das entidades como a AMEU, a gente vai conhecer mais no próximo bloco do Agora Lei, que vota em instantes. Este é o Agora é Lei. Estamos falando da Lei 16.386, que foi publicada no Diário Oficial, dia 22 de fevereiro passado, uma iniciativa do deputado Ed Thomas, do PSB, que trata da Semana Estadual para a Doação de Medula Óssea. E eu vou perguntar para o Wagner, eu já tinha perguntado no primeiro bloco, mas eu falo sobre essa questão da compatibilidade, eu acho que o nosso telespectador precisa entender um pouco mais. como é feita a captação também, Wagner, porque, pelo que a Wendy nos disse, o doador estava lá na Bahia, ela não sabe, ela tem que procurar a compatibilidade. Fala do trabalho da AMEU, sobre como cruzar o interesse do doador, colocá-los próximos, e outra, não é feita a captação e fica num banco, a pessoa se diz compatível, se precisar, aí sim doa, ela não fica, não é uma doação espontânea, que fica guardada em algum lugar esperando, é isso. Exato. Quando a pessoa faz o cadastro dela, ela disponibiliza os dados pessoais e os dados de contato, e a gente coleta uma amostra de sangue, são 5 ml de sangue, essa amostra é enviada para um laboratório que realiza um exame, que chama HLA, é um exame de compatibilidade genética, que vai dizer que tipo de medula óssea esse doador tem para oferecer. Isso é inserido no registro nacional, no redome, e fica disponível a informação dos doadores e o tipo de medula óssea que estão disponíveis para doação. Por outro lado, a gente tem um registro de receptores, o RERM, onde todos os pacientes estão cadastrados, e ali o tipo de medula óssea que ele precisa encontrar. E todos os dias, esses bancos de dados são cruzados, buscando compatibilidade. Isso quer dizer que se uma pessoa tiver no número da lista 849 dos 850 e aparecer um doador no Acre, ele já é posicionado em primeiro na fila e se busca esse doador? Isso, isso é legal também explicar. Diferente de órgãos sólidos, não existe necessariamente uma fila por ordem numérica, porque existe a questão da compatibilidade genética. Então, se a pessoa entrou hoje no registro, mas existe alguém compatível com ela, hoje mesmo a gente já sabe que existe. Se a pessoa entrou há seis meses atrás e ainda não existe ninguém compatível, ela permanece ao longo do tempo. Então, isso é importante frisar, porque ela não é uma fila numérica. Eu também quero saber de um outro procedimento, que é no caso o cirúrgico. É pago pelo SUS? Quanto custa? Ou essa pessoa, por exemplo, que encontra o doador, ele pode, de alguma maneira, procurar alguma clínica particular, falar, já achei o doador, ele está lá no Maranhão, vamos resolver isso? Ou não? Como é que é? Tudo SUS? O processo de captação de doador, os exames de compatibilidade genética e a disponibilização da bolsa com a medula óssea para o transplante é pago pelo SUS. Independente do paciente estar no sistema público ou privado. Sim. Então, tudo isso é disponibilizado A porta universal do SUS, né? Exato. E é importante dizer também que hoje a gente tem mais de 4 milhões e 200 mil pessoas no registro brasileiro, mas existe também um registro internacional de doadores de medula óssea. É o BMDW, a sigla em inglês. Ele congrega mais de 73 registros e 26 milhões de pessoas ao redor do mundo. Aumenta em muito a nossa conta aqui de 4 milhões, né? Exatamente. Então, o doador pode estar na Suécia? Pode estar na África? Pode, pode. E o doador de alguém na Suécia ou na África pode estar aqui. Então, existe esse intercâmbio entre ministérios da saúde para troca de doadores de medula óssea. Sim. E a fila? Eu queria entender um pouco dessa fila. São 850. Isso também não depende de verbas do SUS para fazer o transplante? Ou seja, se a gente encontrasse as 850 compatibilidades, poderíamos fazer amanhã e esgotar essa fila ou não? Como é que é isso? O registro de entrada, ou seja, como é que encaminha para um hospital ou seja a Santa Casa? Eu acho que também é uma grande dúvida das pessoas. Adianta achar o doador compatível se eu não vou ter uma sala de cirurgia para recepcioná-lo? Bom, Jorge, certamente teríamos dificuldade em caso de 850 doadores compatíveis. para encontrar os leitos. Hoje, muito mais da metade dos transplantes de medula óssea no Brasil são feitos pelo SUS, grande parte deles na região sudeste. E como a doutora Carley disse, ele é um processo que pode durar muitos anos, é um tratamento longo e por consequência caro. É um processo que não termina depois da infusão das células. O paciente recebe essas células, tem a pega da medula óssea, ele recebe alta, mas ele continua e justamente por conta da baixa imunidade, ele continua no processo de tratamento durante muito tempo. Então, por consequência, é um processo muito caro e que ainda precisa de mais investimento, precisa de mais incentivos. Então, a gente entende que se por um lado a gente tem uma ponta boa de doadores, a gente tem 4 milhões e 200 mil doadores, a gente precisa desse reforço no número de transplantes. E isso acontece também porque ao longo do tempo o registro teve um crescimento vertiginoso. O registro ele é de 2003 e a gente chega hoje em 2017 sendo o terceiro maior do mundo. Então, conforme você disponibiliza mais doadores, você precisa fazer mais procedimentos, então a gente precisa equilibrar essas contas para que a gente não só tenha doadores disponíveis, mas para que a gente tenha procedimentos realizados. Diante disso tudo, Andy, falar da espera como foi para você, até porque a doença agressiva que era também lhe custava muito a qualidade de vida, não é? Ah, sim, houve uma espera, né? Eu digo nem tanto eu, porque assim, ao longo do meu tratamento eu conheci muitos amigos que estavam enfrentando o mesmo problema que eu, né? Passando pela, às vezes, outros tipos de doença, mas também dependendo de um transplante, de um doador ou e até mesmo de um leito, né? Sim. Isso é bastante triste, né? Eu vi pacientes, eu vi amigas minhas, colegas, amigos, aguardando ou vindo até falecer por conta da falta de um leito. Isso é muito triste, por quê? Não é necessariamente, ah, porque ela não encontrou leito e ela morreu, não, não foi porque a doença reincidiu porque não internou para fazer o transplante, entendeu? Demorou-se muito para fazer o transplante e daí essas pessoas vêm a falecer e isso é difícil, entendeu? É muito difícil. Eu também quero ouvir da doutora sobre esta fila também que acontece nos hospitais na porta SUS, né? Como é que fica? Eu encontrei o doador, há necessidade ali o receptor e não tem vaga no hospital, como é que é isso, doutora? É. Explica também na Santa Casa, a senhora está lá dentro, né? Perfeito. São, são dois, são duas situações bastante críticas. uma, a questão de encontrar o doador, né? A busca da compatibilidade, muitas vezes há o encontro desse doador, só que o registro dele está desatualizado, por exemplo, então, eu faço aqui um apelo para que todos... Reforce mesmo, que a pessoa se cadastra e depois desaparece. Esquece, né? Troca de telefone, troca de endereço e aí ninguém mais o encontra. No momento do cadastro, a necessidade de telefone residencial, do celular, do telefone da casa da mãe, do trabalho, enfim, é justamente para nós termos várias possibilidades de encontrar o doador. às vezes acontece de não... Existe uma compatibilidade, mas esse doador ele não é encontrado. Então, esse é o primeiro ponto crítico. Ou, eventualmente, o doador naquele momento não está apto a doar. Ele fez um cadastro há cinco anos atrás, estava bem de saúde e hoje, cinco anos depois, ele teve alguma intercorrência e que ele não está mais saudável, ele não pode mais doar. Então, existem alguns pontos críticos no fato de encontrar um doador não aparentado. A partir do momento que esse doador ele é encontrado, ele está saudável, são refeitos os exames, né, isso tudo pelo SUS, né, a compatibilidade do HLA, ela é refeita de uma forma mais específica para confirmar realmente, como ela falou, a possibilidade de ser igual, né, quase que 100% igual, do tipo genético. É sempre compatível, nunca vai haver uma coisa chamada rejeição. Existe. Existe. Veja bem, quanto mais compatível a análise genética for, existe uma chance menor de rejeição, mas não, a chance de rejeição ela não é zero, tá, ela sempre vai existir. Nas situações, por exemplo, como a Wendy falou, que a mãe dela iria doar, então seria 50% compatível, 50% não igual o tipo genético. A chance de rejeição seria maior, mas em algumas situações é a possibilidade que o paciente tem de sair da condição de doença. A urgência também fala mais alto. Exando o risco-benefício, né, entre ter uma doença em atividade que não está respondendo adequado ao tratamento quimioterápico e a possibilidade de um transplante mesmo com uma chance de rejeição, se essa, colocar isso numa balança, se essa possibilidade do transplante ela é superior, existe uma chance maior de melhora do que com a quimioterapia, essa opção vai ser colocada para o paciente. Mas, quanto maior a compatibilidade, então a Wendy teve aí a sorte, né, de ter um doador compatível, obviamente é menos, é mais fácil não ter a rejeição, mas não significa que ela não tome medicamentos contra a rejeição. Aliás, a pergunta que eu ia fazer para o Wagner também é sobre isso, doutora, tal e qual a doação de um órgão sólido, a pessoa também depois da doação de medula óssea precisa tomar medicamentos o resto da vida por conta da possível rejeição? O doador não, o receptor sim, o receptor ele faz um acompanhamento rigoroso nos primeiros anos, nos primeiros meses especificamente por conta de chances de infecção, muitas vezes infecções sérias que podem levar a complicações muito severas e a rejeição aguda que a gente fala, ou seja, estava, apesar da compatibilidade genética, o organismo não aceitou bem aquela medula e rejeitou, isso pode acontecer, uma rejeição aguda. E uma pessoa que tem uma complicação séria como essa pode ter uma segunda chance com uma segunda, digamos, doação também ou não? Pode, mas ela fica cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil. Eu vou perguntar para o Andy também se ela teve algum tipo de problema sobre isso. E existe a rejeição crônica que é depois de alguns anos. Então, como o Wagner falou, existe a necessidade do leito disponível. Hoje nós temos poucos leitos. Historicamente, em 2003, nós tínhamos cerca de 35 mil candidatos cadastrados para doação de medula óssea. Hoje a gente tem mais de 4 milhões, né Wagner? Só que a quantidade de leitos disponíveis para realização de transplante, ela não aumentou na mesma velocidade. específico? Ele requer muita instalação, muito uso intensivo, é uma UTI? Não é uma UTI, mas é um local em que o paciente ele fica o mais possível isolado de possibilidades de agentes infecciosos. Eu digo isso porque na mídia recentemente foi divulgado que 10 mil leitos infantis foram fechados no Brasil. Será que eles poderiam ser repaginados? para acomodar pacientes transplantados de medula óssea? Essa aqui é uma dúvida também, né? Repaginar, retrofitar os hospitais para acomodar outros pacientes que não as crianças até porque a taxa de fecundidade das brasileiras caiu assustadoramente, né? É necessário, não basta ser uma cama específica. Não é uma cama só. Não é uma cama só que a gente precisa. É toda uma estrutura, né? É uma estrutura de profissionais, então não só o hematologista, mas o infectologista, o hemoterapeuta que vai estar envolvido na parte transfusional, um suporte de unidade intensiva, um suporte de centro cirúrgico para esse doador, a doação transcorrer normalmente. ajuda quando coloca em novelas questões como doação entre irmãos e tudo mais, provoca pelo menos o debate e a atenção. Depois a gente vai falar sobre a lei mesmo, propriamente, que é um tempo dedicado para reflexão, para a ação principalmente. Mas a mídia colabora ou causa mais ainda, digamos, desinformação porque, de alguma maneira, também puxa preconceitos? Eu acho que em toda situação em que a mídia expõe esses fatos, então, uma doação de medula, ela é sempre bem-vinda, mesmo que isso, num primeiro momento, possa gerar alguma distorção. Você lê uma polêmica. Mas é um tópico que ele vai estar sendo falado em diversas outras mídias, socialmente, as pessoas acabam conversando sobre o assunto. É o chamado marketing social. Exatamente. E isso é muito importante para quem trabalha com a questão, com a necessidade do doador. É importante para o paciente que precisa de um doador porque essa informação, ela acaba sendo difundida de diversas formas. E a qualquer difusão de informação, ela é sempre bem-vinda. Então, a Semana Nacional de Mobilização, ela é muito importante também nesse foco. As pessoas vão falar sobre isso, vão atentar para que existe o doador de medula óssea, existe um paciente que precisa de uma medula óssea. Então, isso é sempre bem-vindo. E no esteio disso, vem a questão da estrutura. Então, não basta só ter a campanha, de ter a semana das pessoas falarem. Além disso, nós precisamos de avançar na estrutura hospitalar, na estrutura de suporte, não só a questão do transplante propriamente dito, mas o acompanhamento desse paciente depois, o acompanhamento psicológico desse paciente. O paciente que ele recebe um transplante, ele recebe uma vida nova. Ah, o Ed pode falar sobre isso, né, o Ed? Exatamente. Isso é muito mais importante e muito mais abrangente do que simplesmente receber uma medula óssea. Wendy, é uma vida nova? Fale sobre isso e se você também, como você lidou com contratempos, problemas de rejeição que você teve? Ah, sim, é uma vida nova, né? A gente, quando recebe a medula, a luta não para, continua, né? No caso do GVHD, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, eu tive inicialmente nos primeiros quatro meses do transplante, foi no estômago e esôfago. Aí eu tive que internar novamente para fazer o tratamento, né, para melhorar da rejeição e depois fiquei com no olho, eu tive, eu tenho uma pequena olho seco que é já da rejeição. Isso daí eu já tenho alguns anos, já vou fazer agora em maio três anos de transplante, né? Mas nada se compara à época anterior ao transplante. não, isso não chega nem perto, hoje eu sou muito grata, grata pelo doador, grata por ele ter aceitado fazer a doação, hoje eu sigo em frente minha vida, hoje eu já estou fazendo a faculdade, né, estou trabalhando e é isso aí, seguindo em frente, vida, nunca perdi a esperança, nunca disse eu não vou conseguir, eu sempre batalhei, sempre bola para frente, enquanto o médico falava para minha mãe ter um por cento de chance, um por cento a gente se agarrou e se abraçou mesmo, né? Vamos, mãe, vamos, mãe, vamos, família, vamos que a gente consegue, juntos a gente consegue. Wagner, geralmente é esse o perfil do paciente, ele abraça a causa e depois ajuda a difundir, tal e qual a Wade que leva a camiseta no peito, é isso? É isso mesmo, a gente no contato com o paciente percebe que essa esperança faz toda a diferença no tratamento, como a doutora disse, são doenças agressivas que progridem muito rápido e a gente vê que essa esperança na busca do doador, na confiança com a equipe médica, no trato, com o seu, com o tratamento que está sendo colocado ali, porque depende muito do doador, do paciente, o sucesso do tratamento, a gente vê que a esperança é um fio condutor que leva a gente a concluir esse processo e ter os pacientes de volta bem, alguns ajudando a gente a divulgar a importância do cadastro, só completando um pouco, acho que a pergunta que você fez sobre o leito foi muito boa, assim, ah, disponibilizar uma cama não é muito mais que isso, né, então é complexo o processo, a gente entende que falta leito, mas que é difícil, então você precisa de uma equipe multidisciplinar, como disse a doutora, você precisa de uma rede de sangue, né, pra trazer ali os componentes, os pacientes recebem muita transfusão de sangue, você precisa de medicamentos que são caros, você tem acompanhamento por anos de tratamento, então não é uma tarefa fácil. E qual seria o papel de uma entidade tal e qual a AMEU? Explica. A AMEU nasceu pra fazer o cadastro de doadores de medula óssea junto com o Hemocentro da Santa Casa, nós somos parceiros, trabalhamos juntos nessa tarefa. Já conhecia a doutora? Já conhecia a doutora. A gente tem também uma casa de apoio que recebe pacientes de outros estados que transplantam aqui em São Paulo, então essa é uma outra coisa, a gente tem uma disponibilização de leitos muito localizada no eixo sul-sudeste, então os pacientes precisam sair das suas residências e vir pra cá, na nossa casa de apoio ele pode ficar durante todo o tempo do tratamento dele, ele não paga nada. Temos trabalhos de educação em escolas pra crianças e adolescentes, sobre a conscientização pra doação de sangue, já trabalhamos bastante com a doutora nesse sentido também, então eu acho que a função da associação de pacientes é um pouco essa que a gente está fazendo aqui, a gente vem e comemora o número de doadores, mas vem também expor algumas dificuldades desse processo. Aí já é brigar com o SUS pra aumentar a oferta de leitos e de profissionais habilidades. é trabalhar junto com o SUS, eu acho que é fazer esse trabalho de cobrança pra que o SUS melhore, o que a gente quer é que o SUS cada vez preste um melhor atendimento. Sim. Acho também uma outra coisa que é muito importante frisar aqui, a doutora falou um pouco sobre isso, a gente fala muito sobre colocar novos doadores no registro, mas a gente tem uma base de 4 milhões de pessoas que se desatualizam ao longo do tempo e é algo que a gente precisa insistir com essas pessoas, que elas se recordem que elas fizeram o cadastro, que elas se recordem que elas assumiram o compromisso de salvar uma vida e de que elas precisam atualizar o cadastro. Mas hoje já não existe mais nota tecnológica, um celular numa ponta, um WhatsApp e as coisas... Entrou no site do Redome, tem já lá o link atualize seu cadastro, é muito rápido, muito simples. O que a gente precisa é que a pessoa que está atrás do telefone acesse o site do Redome e atualize o seu cadastro. A gente tem uma estatística muito ruim do ano passado, por exemplo, o Hemocentro da Santa Casa é o responsável pelo contato com os doadores que foram localizados por uma possível compatibilidade e os convoca para dar prosseguimento ao tratamento, à doação, aos exames complementares, exames de saúde. E no ano passado, 40% das pessoas que foram contactadas ou não quiseram, optaram por não dar continuidade ao processo ou não foram localizadas. Ainda tem isso, mesmo quando acha um doador compatível. Tem isso e é algo que a gente pode trabalhar apenas como informação. Essas pessoas já foram conscientizadas, já optaram para ajudar um paciente e elas precisam ser lembradas disso. Está aí até a necessidade de uma semana para a reflexão, para esse tipo de mobilização. Vamos já fazer uma rodada de considerações finais. Eu vou começar com você, Wagner. Falando sobre isso, o significado de uma lei como essa e o que ela provoca. Aliás, ela teve dois artigos vetados, o que fala neste Natal, dê um presente para quem precisa de você para viver. Cadastre-se como doador de medula. Isso já seria a campanha propriamente dita e também o artigo segundo que fala em ações, atividades, campanhas publicitárias, mas isso tudo fica para a regulamentação da lei, não para a lei em si. Primeiro, a efetividade de uma proposta como essa, o que significa e é bom lembrar, falamos o programa inteiro sobre a semana e não dissemos de 14 a 21 de dezembro. Está na lei. Desculpa, Wagner, com você. O que faltou dizer? Eu acho que a importância é essa, é abrir esse espaço para o debate, para a discussão, para que a gente entre em contato, tenha canais para entrar em contato com a sociedade e falar sobre a importância do cadastro, da atualização dos cadastros, da doação, que abra também espaço nos meios parlamentares para que a gente possa discutir a política pública de transplante e como melhorá-la. Eu acho que isso é muito importante e se eu posso deixar um último recado, no ano passado nós tivemos 381 transplantes com doadores que saíram do registro e nós temos 4 milhões e 200 mil pessoas cadastradas. Então, isso acaba muitas vezes gerando uma, o doador ele se frustra, ele quer contribuir com alguém e acaba não sendo chamado e de fato você precisa de uma base muito grande porque você tem a seleção genética. Mas essas pessoas, esses 4 milhões e 200 mil pessoas são pessoas que querem contribuir e uma forma muito boa de se contribuir com esses tratamentos é com a doação de sangue e doação de plaquetas. São doenças do sangue, os pacientes recebem muitas transfusões e isso é vital para que ele continue vivo. Então, se você quer ajudar um paciente do transplante de medula óssea, está no registro e ainda não foi chamado, por favor, vá ao hemocentro, doe sangue e doe plaqueta. Isso é muito importante. Muito bem. Wendy, o que faltou dizer em um minuto, por favor? Eu quero... que os doadores se cadastrem, com o propósito de aceitar a doação, com o propósito de salvar uma vida. Eu quero agradecer o meu doador, onde quer que ele esteja. Agradeço pela vida que ele me deu, pela segunda oportunidade de estar vivendo, ter nascido de novo. E é isso, gente. Como o Wagner falou, a doação de sangue é muito importante. Eu recebi inúmeras, inúmeras bolsas de sangue, inúmeras bolsas de plaqueta sem esse todo processo. Até chegar o transplante não é possível, tem que chegar bem. Então, para isso, eu tive que receber doação de sangue, doação de plaqueta. Obrigada. Muito bem. Doutora, para fechar esse programa, o que faltou dizer, o trabalho, como as pessoas também podem procurar mais informações sobre o tema, conhecer, inclusive até para desmistificá-lo, doutora? Perfeito. Bom, acho que para desmistificar esse programa, por exemplo... Esse programa já ajuda, né? Ajuda muito, né? Que entra na casa das pessoas pela televisão de uma maneira muito singela. Exatamente. Mas é uma forma muito educativa de levar o conhecimento às pessoas. Gostaria de reiterar a necessidade da atualização do cadastro, né? Então, entrar no site do Redome, atualizar o seu cadastro. Caso você ainda não tenha feito o cadastro e tenha vontade, procure o Hemocentro, faça a doação de sangue também, a doação de plaquetas. É importante que esse paciente, até chegar ao transplante, como a Wendy falou, ele precisa de um tratamento que ele é muito criterioso e que necessita de muita transfusão, de muitos antibióticos. Nós precisamos de uma estrutura para dar suporte a esse paciente. e, cada vez mais, mediante essa lei e mediante outras iniciativas, nós lembrarmos de ajudar ao próximo. Então, através de um cadastro, de uma disponibilização para doação de medula e também doação de sangue. É importante que as pessoas não se conhecem também, né, doutora? É importante falar isso. A doação voluntária. Qual é uma doação de sangue? Exatamente. O que acontece, em geral, é quando existe um grande acidente, aí as pessoas se motivam a procurar um banco de sangue, mas, em geral, não fazem isso, a não ser quando são estados provocados, ou seja, um parente precisa de sangue, aí vai até um banco de sangue. E o que a gente gostaria... Queria tornar um hábito. Tornar o seu hábito. São pessoas associadas que vão regularmente. Exatamente. Aliás, não tem desculpa para não fazê-lo, é importante. Não, não tem desculpa. Vamos falar sobre isso, ainda temos um minutinho. Nós não temos desculpa para não ajudar o próximo. O próximo, na verdade, pode ser eu mesma. Então, é importante que nós, no nosso dia a dia, enquanto cidadãos, pensemos no próximo, no sentido, como o Andy falou, de doação de sangue, doação de plaqueta e o cadastro de doação de medula. Bom, o recado está dado. A gente termina este Agora Lei por aqui. Agradecendo a doutora Carly, o Wagner, muito obrigado. o Andy, muito obrigado. Muito obrigado por sua audiência. até a próxima oportunidade. Espero você. e até a próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto